Eu não não estava nesse momento, não fazia falta escutar de nós Mas eu não acho que nem se desmai, mas eu não sei o que você tem Eu não acho que nem se desmai, mas eu não sei o que eu quero E eu não acho que nem se desmai, mas eu não acho que nem se desmai E estou morrendo, estou morrendo por dentro Com passar a voz, morando em meu peito Vida, devolve a minha fantasia Eu gosto de ver a vida, eu vou em mim Vem meu carinho, meu dano fica tão vazio Os dias que estão tão frio E eu vou te dizer, hoje estou de ver poder Nunca te amava, não se compartilha Vem meu carinho, meu dano fica tão vazio Os dias que estão tão frio Eu gosto de ver a vida, eu vou te dizer, hoje estou de ver Vem meu carinho, meu dano fica tão vazio Os dias que estão tão vazio Os dias que estão tão frio E as noites me trazem A dor desse amor Eu gosto de ver a vida, eu vou te dizer, hoje estou de ver Eu vou te dizer, hoje estou de ver Eu só vou te dizer, hoje estou de ver Obrigado.